Item 19, processo 48.515.89.2011.10. Pedido de reconsideração interposto pela Coppel de geração e transmissão S.A. em face da resolução autorizativa 3.875 de 2013, que alterou a resolução 3.028 de 2011, a qual autorizou a empresa a implantar reforços da instalação de transmissão, sob sua responsabilidade, e estabelecer os valores das parcelas da receita anual permitida. O diretor relator, doutor André Pepitone. A resolução autorizativa 3.028 de 2011, autorizou a Coppel GT a instalação do terceiro banco de autotransformadores 525-230 KV e conexões na subestação Cascavel do Oeste. A linha C do inciso 2 do artigo 1º dessa resolução, prevê a instalação de um módulo de interligação de barras de 525 KV, arranjo disjuntor e meio associado à instalação do terceiro banco de autotransformadores. Pelo despacho 4.111 de 2011, a SCT aprovou, dentre outros, a conformidade das características técnicas do projeto básico proposto pela Coppel GT da linha de transmissão em 525 KV, Foz do Iguaçu, Cascavel do Oeste, em conformidade com as especificações e os requisitos técnicos das instalações de transmissão descritas no anexo 1 do contrato de concessão de transmissão 27 e nos procedimentos de rede. Em 5 de dezembro de 2012, por meio do memorando nº 1259, a SCT informou à SRT que o módulo de interligação de barras os objetos da linha C do inciso 2º do artigo 1º da resolução 3028 não era necessário, haja vista que este integrava o objeto do lote J do edital de leilão nº 1 de 2009 do contrato de concessão 27 de 2009. Diante disso, a ANEL emitiu a resolução autorizativa 3.875 de 2013, mediante a qual anulou a linha C do inciso 2º do artigo 1º da resolução 3028-2011. Inconformada, em 18 de fevereiro de 2013, a Coppel GT interpôs pedido de reconsideração da decisão contida na resolução autorizativa 3.875 com os seguintes argumentos. O compartilhamento do módulo de interligação de barras de 525 KV existente, pertencente ao contrato de concessão nº 60, foi feito com vistas à otimização do arranjo da subestação Cascavel do Oeste e que o despacho 4.111 de 2011 aprovou o projeto básico do empreendimento, contemplando o proposto pela Coppel. A SRT, pela nota técnica 565 de 2013, fez análise técnica dos argumentos apresentados pela Coppel GT e opinou pelo indeferimento do pedido de reconsideração ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria, no caso, opina pela presunção de legitimidade do ato administrativo, portanto, pelo conhecimento e desprovimento do pedido de reconsideração. Recepciona-se o recurso administrativo, pois preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade recursal, em sua análise, a SRT atestou que são necessárias duas interligações de barra de 525 KV para a operação do terceiro banco de autotransformadores 525-230 KV e da linha de transmissão em 525 KV Foz do Iguaçu Cascavel do Oeste. A primeira, ela foi estabelecida no contrato de concessão 27-2009, com receita definida por meio do processo licitatório referente ao edital nº 1 de 2009. A concessionária, contudo, não instalou um módulo de interligação previsto no edital. A segunda, ainda em implantação, foi autorizada pela Resolução 3028 de 2011, com estabelecimento da receita associada. A SRT observou, entretanto, que há uma interligação de barras em 525 KV existente associada ao contrato de concessão nº 60-2001, desempenhando a mesma função da estabelecida no contrato de concessão nº 27-2009, o que resultou na duplicidade de receita para a mesma finalidade. A própria empresa reconheceu que existia outro módulo de interligação de barras em operação desempenhando essa função, mas alegou que a situação atual otimiza o uso das instalações. Logo, senhores diretores, não há sentido em se remunerar 3 módulos de interligação de barras de 525 KV quando são necessários apenas 2. Dessa forma, independente do disposto no despacho 4011 de 2011, visando adequar a remuneração das instalações, a ANEL corretamente alterou a Resolução 3028 de 2011, retirando do escopo o módulo de interligação de barras em 525 KV. Então, a gente tirou da Resolução de Autorização e deixou esse escopo no edital, que vai ser licitado. A SRT apontou em sua nota técnica que a Copel-GT foi responsável pelas informações constantes do relatório 4 de características existentes da Substituição Cascavel do Oeste, que subsidiaram a definição do escopo do empreendimento de linha de transmissão de 525 KV Força do Iguaçu Cascavel, objeto do lote J do edital do leilão nº 1, 2009. A partir de tais informações, a instalação de um módulo de interligação de barras 525 KV, arranjo disjuntou e-mail, foi incluída nesse edital, de 2009. Destaca-se que a Copel-GT venceu o leilão, celebrou com a Anião o contrato de concessão para a prestação do serviço público de transmissão, de nº 27, 2009, e não instalou o módulo de interligação previsto no edital. Diante de tais fatos, a SRT concluiu que a Copel-GT informou ser necessária a instalação de um módulo já existente sob responsabilidade da própria transmissora no âmbito do contrato 60-2001. Assim, recomenda-se que a SFE instaure processo específico para apurar as incoerências das informações prestadas pela Copel-GT que subsidiaram o processo licitatório referente ao lote J do edital de nº 1, 2009, da linha de transmissão em 525 KV, Foz do Guaçu, Cascavel do Oeste, que resultou na celebração do contrato de concessão nº 27, 2009. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48-500-0015-89-2011, dito 10, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Copel-GT em face da resolução autorizativa 3.875-2013 para no mérito negar-lhe provimento. E determino que a SFE instaure processo para apurar as incoerências das informações prestadas pela Copel-GT que subsidiaram o processo licitatório referente ao objeto do lote J do edital de leilão nº 1, 2009. É o voto. Em discussão. Veja se entendi. Aqui, então, nós incluímos essa instalação naquele leilão que foi aqui mencionado. Portanto, estabeleceu-se uma RAP para aquela instalação. O agente não construiu, pretendia, pretendia oferir a receita em função daquela inclusão daquela instalação. e depois instruiu algum processo, prestando alguma informação da necessidade de ter uma autorização para um equipamento que teria a mesma função. Isso. Portanto, no primeiro momento, até, o que chamou lá de otimização, na verdade, ele teria uma dupla RAP para uma função única, vamos assim chamar, ou muito parecida. E aí, tendo-se detectado a imperfeição, nós fizemos, foi anular o que foi objeto de autorização. Manteve, portanto, como você confirmou no seu relato, o objeto do leilão. Exato. Foi o objeto de autorização em 2011, pela resolução de 3028. E aí, e agora, nessa resolução que anulou, que revogou essa autorização, agora a concessionária ainda entra com recurso questionando isso? Exato. Bem, aí, em função de todo esse problema que foi identificado, é que você está aqui determinando que a fiscalização apure a circunstância, enfim, esse fluxo de informação, porque, aparentemente, se não houvesse essa identificação dessa situação, nós, possivelmente, estaríamos pagando uma RAP, uma dupla RAP, vamos dizer assim, para essa função. Então, é uma circunstância que precisa ser objeto dessa verificação. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por conhecer, do pedido de reconsideração interposto pela Copel Geração e Transmissão, Copel-GIT, em face da resolução autorizativa 3875-2013, para, no mérito, negar-lhe provimento. Também decidiu, por determinar a SFE, que instaura o processo para apurar a incoerência das informações prestadas pela Copel-GT, que subsidiaram o processo solicitatório referente ao objeto do leilão do lote J, do edital do leilão 01-2009-ANEL, linha de transmissão em 525 KV, Foz do Iguaçu, Cascavel-Oeste, que resultou na celebração do contrato de concessão no 27-2009. Próximo item.